A defesa do Botafogo dá uma cochilada e leva uma bola nas costas. Indeciso, Jefferson driblado por Nicão, que faz 1 a 0. O empate saiu após pênalti em Março Azevedo. Andrezinho cobra e empata. Na segunda etapa, Zaga só olhou o novo contra-ataque da ponte. Jefferson ficou no meio do caminho e Ricardinho fez 2 a 1 ponte preta, placar final. Obrigado.